Trabalhei como vigia ou como vigilante, com ou sem arma de fogo, antes de abril de 1995, tema 282 da TNU, decisão recente. TNU é Turma Nacional de Informização de Recursos. Se você trabalhou antes de abril de 1995, assista esse vídeo, que é um vídeo rapidinho, assista até o final. Tenho outros vídeos em que falo sobre o tema 1031 do STJ e o tema 1209 do STF, que também falam sobre aposentadoria especial do vigia e do vigilante, mas o vídeo de hoje é destinado a quem trabalhou antes de abril de 1995. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, se inscreva no vídeo, ative as notificações, deixe algum comentário, curta e compartilhe. Vamos lá. TNU é Turma Nacional de Uniformização de Recursos e ela julga, ela orienta, ela julga os recursos dos processos que se iniciaram pelo rito do Juizado Especial Federal. Então ela não tem efeito vinculante para todas as demandas, ela tem efeito vinculante para as ações que permitam no Juizado Especial Federal. E ela reconheceu, ela reconheceu a atividade, o enquadramento por atividade do vigia e do vigilante. O que é enquadramento por atividade? É quando basta comprovar determinada atividade para que haja o reconhecimento dela, dela, atividade, é claro, como especial. Até 95, até abril de 95, várias atividades eram reconhecidas por enquadramento, que é o caso do médico, do enfermeiro, do dentista, do engenheiro, engenheiro civil, que nunca colocou o pé numa obra, se trabalhou até abril de 95, tem direito ao enquadramento por atividade. Várias atividades. E agora a TNU pacificou, vigia e vigilante também. Basta que seja realizada a prova documental de que a pessoa trabalhou em alguma dessas categorias. Não estou dizendo que você não deve tentar provar a efetiva exposição ao risco. Estou dizendo que não precisa mais, abril de 95 para trás, para os vigias e vigilantes. Esse é o tema 282 da TNU. Se você trabalhou como vigia e vigilante depois, muito bem, você poderá seguir discutindo e também, ao meu ver, também tem direito. E essa questão agora está sendo debatida no STF no tema 1209. Mas qual é a importância da informação de hoje? Se você já está aposentado e trabalhou como vigia ou vigilante antes de abril de 95, você poderá pedir uma revisional, sempre observando o prazo de decadência de 10 anos. 10 anos do ajuizamento da ação para trás. Você poderá pedir uma ação revisional. Você poderá propor uma ação revisional. Digamos que você não esteja aposentado ainda. Você poderá pedir aquele enquadramento como tempo especial. E isso poderá favorecer em dois sentidos. No cálculo do valor do benefício, porque você ganhará o chamado tempo ficto. Um tempo adicional que será de 40% ou 20%. 40% para homens e 20% para mulheres. Você ganhará tempo de trabalho ficto. Um tempo que não aconteceu de verdade, mas é considerado como tal. E isso poderá lhe permitir o enquadramento pela regra antiga, uma aposentadoria, por exemplo. Você poderá, acrescentando aquele período, comprovar que já tinha direito a se aposentar antes da reforma da Previdência. Você poderá ter um percentual a mais no cálculo da sua aposentadoria atual, pela regra atual. E assim vai. São muitos benefícios. Não pretendo aqui esgotar o assunto. Esta é uma dica. Procure um advogado de sua confiança para maiores esclarecimentos. E um grande abraço e até o próximo vídeo. E um grande abraço e até o próximo vídeo.